Começou há mais de 30 anos, mais precisamente em 1987, quando o professor José Molhani Gago, que era então o presidente da Junta Nacional de Activação Científica e Tecnológica, iniciou e pôs em prática um chamado Programa Mobilizador de Ciências e Tecnologia. Surgiram aí os primeiros de uma vintena de projetos de edificação que se prolongaram ao longo de cerca de 4 anos, ou 4 ou 5 anos. Eu diria que este conjunto de programas ou este conjunto de projetos foi escola e que hoje um conjunto de jovens investigadores que consideraria nossos netos porque filhos foram aqueles primeiros que embarcaram nesta viagem conosco e que hoje são investigadores independentes de trilhar os seus poucos caminhos. Esses filhos deram-nos, por assim dizer, netos que já não conhecem os avós e que existem porque existiam José Molhani Gago e porque nós iniciámos uma viagem, aliciata aliás, que conduziu à abertura, ao começo do ensino de Júlio Gilmarinha, em três das nossas universidades, nomeadamente na Universidade de Aveiro, na Universidade do Algarve e na Lisboa. Música Música